Ora viva bom dia, então como vocês estão, está tudo bem, fim de semana foi bom, nós por cá vamos bem com a graça de Deus Então hoje é segunda-feira, vou apagar aqui essa luz Ontem tinha dito a vocês que estava muito solente, muito agradável, depois comecei a chover da parte da tarde Porque estava previsto passar aqui uma tempestade, uma tempestade Uma coisa peca, às vezes eles não anunciam e faz bastante vento e trevões até Quando eles anunciam não faz até grandes coisas Mas estava previsto a tempestade de Sebastião Tivemos bastante vento da parte da tarde, esta noite, mas graças a Deus o tempo agora está calmo Estão pouco cinzentos, o soro está começando, quer sair, mas as níveis estão a tapar Não coube um ar, a imidação de ar bem alta Até já fui tomar banho, é a hora da manhã Porque nós quando despachamos a casa, parece que seja verão, ficamos todas transpiradas E eu fui tomar banho Então, eu vou fazer o bolo de Natal Muita gente havia-me pedido se eu não ia fazer o bolo de Natal Eu já tinha feito o ano passado Mas fiquei com falhas de partes que eu não mostrei E não fiquei o vídeo completo Então, eu já vou fazer o bolo de Natal Como eu já tinha dito E então, eu espero que vocês gostem E fazer o bolo à moda, à minha moda, não é? À moda aqui dos açougs Mas cada pessoa faz à sua maneira Porque eles gostam de umas frutas, eles gostam de outras Mas enfim, o bolo de Natal, para ser bolo de Natal, tem que levar frutão E de várias qualidades, se nós pudermos E tivermos para colocar Mas enfim, vamos tomar aqui o café Mas antes eu vou mostrar o tempo Até tenho duas pessoas ali a limpar o caminho Vou mostrar a vocês Ah, tem ali dois homens da câmara O sol é que não deixa de estar escuro Ah, lá à frente Estão a limpar o passeio Estão a terão daquelas Aquele musgo Do passeio Enfim, o tempo está assim O que vocês estão vendo Não corram o ar Vão ver, aquelas árvores ali Não corram o ar E então Vamos então tomar o nosso cafezinho Aqui Para agradecer Que vocês têm dado bastantes visualizações Muito obrigada Estamos quase a chegar aos 5 mil Vamos ver se nós conseguirmos Até ao Natal Vamos já ver Porque Essas 5 mil Essas 5 mil pessoas Não é só para mim Somos todas Faz parte assim De um grupo grande De uma família De amizade De amor E carinho Que nós temos uns pelos outros Por menos da minha parte Eu tenho com vocês Muito amor Mesmo do fim do coração Então vamos tomar o nosso cafezinho Ai, muito bom Consola de um cafézinho Agora da parte de amanhã Para dar aquele ânimo A gente Para fazermos as coisas A gente não vê alongarmente Porque eu gosto muito de falar E então vamos A nossa receita de hoje Que é o nosso Querido Bolo de Natal A nossa receita de hoje Eu vou mostrar aqui Os ingredientes Que eu vou utilizar No bolo Então Eu vou começar por aqui Eu tenho aqui 8 ovos 200 gramas De manteiga De manteiga de vaca mesmo Tenho aqui 180 gramas De ameixa seca Essa ameixa Já não tem coroço Ela é sem coroço Tenho aqui 450 gramas De fruta cristalizada Ó Tenho aqui 180 gramas De uvas passas Pretas 180 gramas De uvas passas Brancas Tenho aqui 500 ml De leite Tenho aqui Uma colher de chá De noz-moscada E uma colher de chá De canela Tenho aqui Mais ou menos Um cálice De vinho de porto Tenho ali Meio quilo de açúcar Tenho aqui Neste garrafinho 370 gramas De melassa De cana Ó E tenho ali Um quilo de farinha Já com fermente Eu quando digo Às vezes eu esqueço De dizer Se a minha farinha Tem fermente ou não Raramente Eu compro farinha Sem fermente Quando é assim Para bolo Eu já gosto De comprar Porque cá Temos boas farinhas Com fermente Para bolos E então Esta Já tem fermente E é muito boa Para bolo É ultra fina Mas muito boa E vou também Colocar aqui Que eu esqueci Um bocadinho De farinha Muito pouca Só para depois Nós envolvermos As frutas Para não ir Só para o fim De bolo Há muitas pessoas Costumem A colocar As frutas No vinho de Porto Para mim Vai dar tudo Ao mesmo Porque vai-se Misturar tudo E então No bolo Vai ficar Os sabores De tudo Por isso Eu vou fazer À minha maneira À maneira Que eu sempre Vi A minha avó E a minha mãe Fazer Apesar Que o ano passado Como eu já disse Quando eu filmei Houve partes Assim Clipes Do vídeo No editor Porque eu não tinha Um editor bom E o meio Que eu tenho Agora não é muito melhor Mas é mais melhor Temos mais Que E mais cuidado Ao editar Não cortar as partes Ok Então Aqui Eu tenho A minha batedeira Donde eu vou utilizar isto No princípio E depois Quando tiver a farinha Como é uma massa pesada Vou utilizar esta parte Aqui tenho um pratem Que eu coloquei Para pormos o bolo A forma É esta Só falta colocar A farinha Eu Untei também Com manteiga de vaca Ainda não coloquei farinha Mas vou colocar Vou polvilhar E pus bastante Para não correr o risco De queimar E de Ficar preso no fundo Tem sempre este cuidado De Com as formas Ok Então eu vou colocar A câmera no tripé E vamos Então Para a nossa receitinha Coloquei aqui Nesta pana As fritas todas Ah como estão a ver E vou colocar A farinha Não é preciso muito É só Eu tenho ali Esqueci de dizer Que eu gosto De amornar o leite E então coloquei ali No microondas Para ficar mais morninho Que eu gosto Pronto Aqui agora É só juntar As fritas Com a farinha Assim Ah Vamos ver Lembrando que as minhas ameixas Não tem careço É preciso ter atenção Se comprarem ameixa seca Comprem Para fazer o bolo Sem careço Pronto Agora vamos reservar Colocar aqui No lado E vamos Então Confessionar o bolo Vamos então Começar Com Os oito boves O meio quilo de açúcar Eu não vejo necessidade De colocar mais açúcar Porque estão bem As fritas Já são doces E pronto Aqui Vou colocar também Os duzentas gramas De manteiga de vaca Aqui Da nossa Vaquinha dos Açores E vamos bater isto tudo Até ficar um creme Mais espemosso Eu já volto Ó Eu já bati A manteiga já se desfez toda Como vocês estão a ver Ó Está bem Está tudo muito bem misturado Eu coloquei aqui O meio quilo de açúcar Os oito ovos E os duzentas gramas De manteiga dos Açores Manteiga de vaca Agora aqui Eu vou colocar Uma colher de chá De noz-moscada E uma colher de chá De canela Ok E vamos colocar Aos poucos Aqui Um laço de cana Colocar aqui a metade Vamos misturar aqui Com a batedeira E depois colocamos A outra metade Ok Vocês estão vendo Que já estão mudando a cor E agora Eu vou colocar Um bocadinho De farinha E vou misturando Também Ainda falta O leite O cálcio de vinho de porto E a outra metade Do laço de cana Vou juntar agora Metade Aqui Da farinha E vamos Fazendo assim As metades Até que fique Tudo bem misturado Quando eu vi Que a massa Está ficando Já mais dura Eu tiro isto E coloco A outra parte A ver Agora Eu vejo então De aqui Um laço de cana De colocar Do leite Aos pecos Ó Queria mostrar a vocês Que a massa Está assim A massa Do Do Bolo Ó Está com essa consistência Agora Vou colocar aqui O vinho do porto No cálice Do vinho do porto Está aqui Vê misturar E depois Vê colocar As fritas Já misturei O vinho do porto Agora Vê colocar Aos pecos Aqui As nossas fritas Que já tem Farinha Eu não vou bater Muito rápido Vê só Misturar mesmo Aqui As fritas Só mesmo misturar Devagarinho Este está bem cheio Bastante cuidado Caiu aqui Algumas Mas não faz mal O mesão Está limpo E pronto Só estão a ver Só estamos a misturar E pronto O nosso bolo está feito O forno Já está Acesso Que eu já O tinha acendi Porque sabem Que convém Para receber os bolos Convém que o nosso forno Esteja a acesso Porque assim O bolo Não fica ali À espera Que o forno Fique quente E então Assim é mais rápido Pronto Agora vamos Retirar isto Aqui da frita Retiramos Esta parte Aqui da batedeira Quero mostrar Também Que não coloquei Os 500ml Todos Como eu havia dito De leite Eu só coloquei 250ml Fico colocando Aos pequenos Porque a gente Sabe que vai variar De farinha Para farinha Então agora Vamos colocar Na forma Deixa eu tirar Daqui Isto está bem pesado Este bolo Leva bastante tempo No forno De uma hora e meia A duas horas Que leva no forno Por isso O forno Convém já estar aceso E colocamos No mínimo Ali entre o médio E mínimo Mais ou menos É esse Eu costumo colocar A 160 graus Mais ou menos Para que ele não queime Porque ele leva Muito tempo a cozer E se nós Colocamos a 200 graus Ou a 180 Ele vai queimar Tudo por baixo E o peixe Fica muito seco A parte de baixo Fica muito dura Muito seca E faz com que os bolhos Fiquem A casquinha de fora Muito dura E então Já me disse a vocês Já untuei Com manteiga de vaca E polvirei Com farinha E agora Vamos então Colocar aqui Na nossa forma O nosso bolo O nosso bolo de natal O bolo de natal Quanto mais tempo Tiver feito Melhor Porque assim As frutas Vão melando E o bolo E o bolo Fica tudo melado Fica um bolo Mais gostoso ainda É um bolo Que depois Se restar Se não quiserem comer Podem congelar Porque isto é um bolo Que quanto mais tempo Tiver Até também De frisa Depois deixa-se Descongelar E ele fica Também muito gostoso Então eu venho agora Colocar No forno Fica assim E quando ficar pronto Eu mostro E assim fica O nosso bolo de natal Como vocês podem ver Coloquei aqui Este pai natal Coloquei estes piscas Aqui assim Assim O bolo fica Muito lento Não fica Queimado Fica mesmo Tudo bem Castanhinho Fica Uma hora E 35 minutos No forno Estão a ver Como está lindo Coloquei estas pinhas Por cima E o açúcar confeiteiro Que eu também tenho aqui Numa receita No canal Num vídeo De um bolo Que eu faço A dar dica De como faço O açúcar confeiteiro O açúcar confeiteiro Nada é Com Colocar Maisana Com açúcar Triturar Bem triturado E assim se faz O açúcar confeiteiro É muito simples Muito fácil Precisa é saber Colocar a quantidade Das colheres E fazer o açúcar confeiteiro Eu espero que tenham gostado Mais esta receitinha Que eu vos trouxe Deste lindo E belo Bolo de Natal Agora é só Tapar com uma coisa Própria Assim De bolo Para quem tiver E deixar Que o bolo Aliás Que a fruta De dentro do bolo Comece a melar Porque Quando a fruta Começa a melar Dentro do bolo Hum Aquele bolo Fica tão bom Para quem é Amante de bolo De fruta É um excelente bolo É este de Natal Para comer depois Com o que quiser Pronto Aqui está O meu Bolo de Natal A moda dos Açores Aqui mais precisamente A moda Da ilha de São Miguel A minha moda A moda Que eu sempre aprendi Pena que no outro Vídeo que eu fiz Não pude Mostrar assim Tudo direitinho O passo a passo Mas este Está aqui Para vocês verem Eu espero que gostem Que façam Porque fica Mesmo Muito gostoso Muito bom E não é nada Muito complicado Nós podemos fazer Receitas boas Simples E sem complicações Muitos beijinhos Lendas Mendoza 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 Jete Outro Video Mendoza Obrigado.